Seja mais, seja PROS. Partido Republicano da Ordem Social. PROS no Ceará. Daqui pra frente, tudo diferente. A gente sabe que você não aguenta mais ligar a TV e ver notícias ruins. É roubo, desvio, propina, corrupção. Tem muita gente ruim fazendo política no Brasil. Não vamos desanimar ou desistir por causa deles. Toda vez que você se afasta da política, alguém chega e ocupa o lugar. A solução é participar e votar em gente do bem, feito você. Vamos fazer política de um jeito novo. Vem politicar e ser feliz com a gente. PROS no Ceará. Daqui pra frente, tudo diferente. Seja mais, seja PROS. Partido Republicano da Ordem Social.